Oi meus amores, bom dia gente! Ontem era o dia de eu gravar o sorteio, né? Dos 3 kits da Edlin, que são 3 ganhadores Mas aí eu tive uns contatempos, não deu pra mim gravar Mas hoje vamos gravar e vamos ver quem vai ser os sortudos ou as sortudas Eu desejo a todos uma boa sorte, viu? E vamos pro sorteio! Lembrando que tem aí regrinhas, tá meus amores? Seja inscrita no canal Galega Barreiros Curtir meu vídeo, né? Que é o do sorteio É... deixar o like lá na página do Facebook da Edlin, curtir lá E também no Instagram, né? Da Edlin Então vamos lá fazer esse sorteio Então gente, aqui ó, tá vendo? É o vídeo do sorteio Vamos lá! O Iliane Alves comentou Estou adorando assistir seus vídeos Não consta like aqui Vamos pro próximo Lucrécia Gomes Não deu like O próximo, Maria Souza Gente, não deu like E aí também ela não tem Facebook nem Instagram Então o tempo não tá valendo Vamos pro próximo Vamos mais um Otaciana Arcanja Ai que fofa, gente! Ela tá sempre presente aqui no canal Só que não consta like A Edlin precisa chegar em João Pessoa No bairro do Rangel Supermercado Varejão e Batatão Eu procuro direto e não encontro Olha, Otaciana Eu tô aqui, amiga No seu lugar Em João Pessoa Que é um lugar maravilhoso Eu estou adorando Essa é uma fofa, gente Ela tá sempre, sempre, sempre presente Que pena, né? Que a Otaciana não ganhou O próximo Ana Regina Oliveira Ó, gente Não deu like Né? Porque as pessoas às vezes esquecem, né? De dar o like Ou até o próprio YouTube, né? Tem aqueles probleminhas, né, gente? Mas o que vale é o que constar aqui Tá? Então eu vou dar Vou vendo aqui, gente Pra no vídeo não ficar muito extenso, né? Porque são muitas pessoas que não dão like Então eu vou vendo aqui Quem for dando like Né? Que aí a gente vai vendo Quem vai ter seu sorteado Porque senão vai demorar muito o vídeo Tá bom? Então vamos pro próximo Ó, meus amores Luiz Felipe Tadinho Ele esqueceu de deixar o like Mas comentou É isso aí, galega Sou de Brasília Distrito Federal Assiste seus vídeos Sempre estou louco Pra ver a casa reformada Um beijo Continue E Laurinha também Seu galego também Continue E a sua família linda Ô, meu querido Sinto muito Olha, que pena, gente Já tá A gente já tá aqui Acho que um bom tempinho E muitas pessoas Participaram Cada mensagem linda Querendo os produtos É de limpe Só que esquece de dar like Então por esse motivo Não tá valendo Um abraço Luiz Felipe Uma ganhadora Meus amores O nome dela é Jeane Silva Santos Se ela deu like Deixa eu ver aqui O comentário Já fui no Instagram Já adicionei Já fui no Face também E já estou inscrita Aqui no canal Já faz um ano Ah, meu Deus do céu Acho que se eu ganhasse Domingo é o sorteio Né? Da toalha Galega Barreiros Ela comentou, gente Antes do sorteio Da toalha de mesa Mas foi nesse vídeo Que ela tá participando Um beijo Minha linda Olha que sorte Você teve Viu? Parabéns Vou entrar em contato Pra enviar seus produtos Da Edlimp Viu? Beijão A próxima, meus amores Foi Lady Silva Tem o like dela aqui A gente vai conferir Se ela, né? Fez tudo certinho As regras E é isso, Lady Parabéns, minha flor Pra você Mais uma ganhadora E a próxima, meus amores Ganhadora Deixa eu me ver aqui Zeny Machado Curtiu Parabéns, Zeny Vai ser um prazer, amigo Enviar pra você também Os produtos Da Edlimp Vocês vão amar Então, na verdade Foram as três ganhadoras Foram Jeane Silva Santos Lady Silva E Zeny Machado Parabéns As três ganhadoras Muito obrigada A todas as pessoas Que participaram Desse, né? Desse sorteio Muito obrigada A Empresa Edlimp Sempre com carinho Aqui Com as seguidoras, né? Com o canal Galega Barreiros Só tenho demais A agradecer A cada um de vocês Um beijão, meus amores E até o próximo Ah, eu vou entrar em contato Com vocês As três ganhadoras E a empresa Edlimp Vai enviar diretamente Pra casa de vocês Tá bom? Um beijão, meus amores Até o próximo E a empresa Edlimp